da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, solicita a sua subscrição. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. E a receber e discutir proposições da comissão. E a debater as inúmeras denúncias de policiais militares no âmbito do CPRV, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, do Comando de Puxamento Especializado, do 13º Batalhão da Polícia Militar, da 6ª e 13ª Região da Polícia Militar, nas quais têm editado memorandos do programa de incentivo à produtividade com o objetivo de bater metas e aferir pontuação para alcançar determinadas metas e, consequentemente, premiação de dispensa de serviço e notas. Meritores e elogios, o que tem elevado o número de multas aplicadas em desfavor do cidadão, sendo que os dados de produtividade devem ser enviados em 24 horas ao comando por meio de aparelho de celular particular do militar, o que caracteriza o enriquecimento ilícito do poder público. O presidente se informa recebendo a seguinte correspondência. Oficio do Ministério Público prestando informações relativas ao requerimento 4.216 de 2023 de autoridade dos deputados e outros. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 5.460 de 2023 de autoria deste deputado. Oficio da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 5.460 de 2023 de autoria deste deputado. Oficios da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.267 de 2024 de autoria deste deputado. 6.506 de 2024 de autoria deste deputado. Informando que a movimentação dos policiais militares, soldados PM Rodney, Costa da Rocha e Elton Nonato, Ferreira Machado, se deu por conveniência da disciplina. 6.513 de 2024. Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.271 de 2024. Oficios da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 6.271 de 2024. 6.329 de 2024, de autoria deste deputado. Informando que, devido ao déficit de agentes do Centro Sociococativo Urto e ao excesso de servidores do Centro Integrado de Atendimento Adolescente de Ato Infracional, foi publicada em 29 de 2 a remoção do referido de servidor. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 6.271 de 2024, de autoria deste deputado. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 6.271 de 2024. Oficio do Sr. Geraldo Costa Lara Filho, encaminhado pelo Portal Fale com as Comissões, encaminhando manifestação de repúdio à aprovação do Plano de Recuperação Fiscal, alegando que a Segurança Pública se oferirá um grande baque e que o crime se instalará em Minas Gerais. Passa a primeira fase da segunda parte, que compreende a audiência pública, com o seguinte objetivo. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar a proposição aí da comissão e a debater as inúmeras denúncias de policiais militares no âmbito do CPRV, do Batalhão de Polícia Rodoviária, do Comando de Policiamento Especializado, do 13º Batalhão da Polícia Militar, da 6ª e 13ª Região da Polícia Militar, as quais têm editado, memorando o Programa de Incentivo à Produtividade, PIP, com o objetivo de debater metas e de aferir pontuação para alcançar determinadas metas e, consequentemente, a premiação de dispensas de serviço, notas meritórias e elogios, o que tem elevado o número de multas aplicadas em desfavor do cidadão, sendo que os dados de produtividade devem ser enviados em 24 horas ao comando por meio de aparelho de celular particular do militar, o que caracteriza o crime de enriquecimento ilícito do poder público. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos, à minha direita, coronel PM Rodrigo Piazza do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. A presidência comunica que foi oficiado ao senhor primeiro-secretário, o deputado Antônio Carlos Arantes, em atenção ao ofício 1806-2024, de 11 de setembro de 2024, incumbiu-me, senhor coronel P. Maurício, Corregedor da Polícia Militar, de informar à vossa senhoria que no dia 17 de julho de 2024, quarta-feira, estará em gozo de férias anuais. Respeitosamente, Cláudio Pereira da Silva, segundo o TNPM, secretário, que o Corregedor informa que estará de férias. A presidência informa também que foi convocado para essa reunião o senhor capitão Paulo César Pereira Chagas, comandante da 7ª Companhia de Polícia Rodoviária, situada em Patos de Minas. A presidência regista agradece a presença do tenente PM João Helbert da Rocha, ajudante de ordens da Polícia Militar de Minas Gerais. Agradecemos a presença. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, também autor, deputado Cristiano Caporezzo, farei inicialmente as considerações iniciais. Queria desejar um bom dia a todos, registrar e agradecer a presença do deputado Duarte Bichir, também membro da mesa diretora desta Casa, seja bem-vindo à comissão. Inicialmente, nós havíamos recebido diversas denúncias em relação à edição de memorandos, o que contraria a lei, a Constituição, e nos chamou a atenção alguns dispositivos desses memorandos, que além de exorbitar o poder da delegação legislativa, ou seja, além de ir muito além daquilo que prevê o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares, que é a Lei nº 5.301, com as suas respectivas alterações, também foi muito além do Código de Ética e Disciplina dos Militares, que é a Lei nº 14.310, de 2002. Ou seja, são propostas do Programa de Incentivo à Produtividade que exorbitaram. E, ao exorbitar, além de ir bastante além do que a lei prevê, trouxe determinadas imposições a militares que nos trouxeram aqui uma grande preocupação. No caso do 31º Batalhão, da 13ª região, eu estou aqui com o documento do 31º Batalhão, esse documento trata especialmente da 61ª Companhia PM. O documento é extenso, faz aqui a introdução, o conceito, os objetivos gerais, específicos, e na forma de atuação, de imediato nos chamou a atenção o seguinte, o modelo de reconhecimento reconhecimento recompensará e incentiva a produtividade no âmbito da 61ª Companhia. Mais à frente, forma de recompensa, sendo atribuída a pontuação a todos que contribuíram para o sucesso da ação preventiva ou repressiva. Tipos de recompensa, no item 4.4, elogio, nota meritória, dispensa de serviço, menção elogiosa. 5.1.2, estabelecida a tabela de pontuação conforme anexo, para cada meta atingida, o militar somará os pontos correspondentes ao mês, trimestre e semestre, vados e acumuláveis. 5.3, o ciclo para se estabelecer a premiação dos militares agraciados através de pontuação. Segue o documento. Os militares, 5.1.5, os militares com maior pontuação serão agraciados mensal, uma dispensa de serviço, trimestral, uma nota meritória, semestral, elogio individual. 5.1.6. Encerrado o mês, em curso a 61ª Companhia, realizará o levantamento dos dados, tendo como fonte a compilação dos relatórios individuais de produtividade enviados no fim do turno, que poderão ser preenchidos através de planilha, constantes em ambiente, Google Docs. Divulgação. 6.1. Após analisados os resultados e definidos os militares que serão agraciados pela 61ª Companhia, a Companhia divulgará os destaques via painel administrativo e grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Mais à frente, o documento, o ídolo 7.5, a tabela de pontos escondidos no anexo único, poderá sofrer alterações de acordo com a variação. Em realidade, o contexto operacional. Bom, segue a anexa, a tabela. Aí nós temos aqui a tabela, eu não sei se a nossa assessoria consegue, a tabela de pontuação, seria bom exibir ela aqui para a TV, é essa, o anexo pontuação das ocorrências, ações do programa de incentivo à produtividade da 61ª Companhia PM. Não, essa aí, esse aí. Vê se você consegue ampliar. me chamou a atenção, comandante, dois itens nessa tabela, veículos notificados, meio ponto. Ou seja, a cada veículo notificado, você soma meio ponto para ganhar ali a recompensa alcançando meta e produtividade. Ou seja, nós estamos incentivando o nosso policial militar a multar o cidadão para ter compremiação à dispensa do serviço, elogio, a nota meritória. Mais abaixo, no item 12 da tabela, item 12, isso, crime violento no turno sem prisão. Menos 10. Quer dizer, então, que se o policial se ocorre um crime violento no turno de serviço dele, no setor dele e que ele não prendeu a pessoa, é menos 10 pontos. Eu estou aqui até agora estarrecido quando eu vi isso. Eu simplesmente não estou entendendo. Até porque qualquer memorando, resolução, pelo menos é o que me ensinou Celso Antônio Bandeira de Mello em sua obra Curso de Direito Administrativo, 22ª edição, ele diz o seguinte, nos termos do artigo 5º, página 102 da obra, do inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí não se diz em virtude de decreto, regulamento, resolução, portaria ou quejandos. Diz-se em virtude de lei. Logo, a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, só se estiver previamente embasada em lei, que lhe faculte proibir ou impor. Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria ou seja lá que ato for para coatar a liberdade dos administrados, salvo se em lei já existir delineada a contenção ou a imposição que o ato administrativo venha a minudenciar. Ou seja, seria até redundante dizer isso aqui. os princípios da administração pública, que é legalidade, impessoalidade, o primeiro princípio já está violado. Como é que eu vou impor uma perda de ponta a um policial se ele não conseguiu prender? Será que o turno tinha o número de policiais suficiente? Já que na última vez que o comandante geral da Polícia Militar esteve aqui apresentando a Assembleia Fiscaliza, nós já temos 149 municípios, me parece que esse foi o dado, se a minha memória não falha, já usando o chamado consórcio de fração. Ou seja, você pega três municípios e começa a fazer uma viatura, patrulhar três municípios por falta de efetivo. A falta de efetivo é gritante. Nos últimos três anos, tem dois pontos que a gente tem ficado muito atento aqui na Comissão de Segurança Pública, que é a questão do efetivo das forças policiais e o investimento em custeio por parte do Tesouro do Estado. São dois pontos nevrais. Então, eu não tenho efetivo, eu não tenho número de policiais, eu não consegui prevenir, ou eu não consegui efetuar a prisão e eu tiro dez pontos. Assim, é algo absurdo. Você premiar e incentivar a multa o cidadão, além de pagar o seu tributo, o seu imposto, ainda é levado a essa situação. Isso contraria, inclusive, não só aqui os ensinamentos do próprio curso de direito administrativo do Celso Antônio Bandeira de Mello, mas os próprios dispositivos do Código de Ética, do Código de Ética dos militares. Por outro lado, nós recebemos aqui, comandante, a denúncia contra o capitão Paulo César Ferreira Chagas, comandante da sétima companhia da Polícia Militar. o que o capitão fez lá no âmbito da sua competência e ameaçou os policiais. Ele não ficou só na ordem ilegal, ele deu uma ordem ilegal, ele cometeu abuso de autoridade e depois veio a ameaça, e ameaça por escrito. Ameaça por escrito. Todas as cidades que estão subordinadas a esse capitão, ele determinou que baixasse aplicativos, aplicativos, aqui, do BPRV, no celular particular, aplicativo QAPP, que somos cobrados para lançar dados da Rota Minas, e o único acesso é através da plataforma QAPP, aplicativo do DER, AIT Móvel, deve estar instalado no nosso aparelho, pois é a única forma de confeccionar o alto de fração, ou seja, o policial militar, baixe o aplicativo do DER, utiliza a sua internet, utiliza a capacidade de armazenamento de dados do seu celular para fazer multas e fazer lançamentos. Aplicativo do ISP deve ser lançado. Todos esses aqui exigem internet para funcionar, e a internet de quem que é usada? Do policial militar, porque até que se prova o contrário, eu ainda não tive conhecimento, a não ser do alto comando e dos comandantes de batalhões, o Estado não paga esse celular, não compra esse aparelho. E, além de pertencer ao grupo da sétima CIA, o militar é obrigado a pertencer no grupo de sua unidade local, pois são muitas informações lançadas por lá, porém, a que tem causado mais transtorno e prejuízo econômico é esse grupo da sétima CIA. O comandante da sétima CIA afirmou em reunião que não abre mão do militar dispôr das informações de produtividade no grupo da sétima companhia e que está de olho para verificar a produtividade. E olha que realmente ele demonstrou que está de olho mesmo. E aqui a gente tem o lançamento do turno. Diversos lançamentos, são quatro operações por cada turno em cada cidade. Então, chega um volume imenso de informações no aparelho celular do militar. E isso até de madrugada, porque o turno de madrugada não para. E ele acaba recebendo aquele tanto de mensagem. Conforme demonstrado, há uma determinação direta expressa no cartão programa para o militar mais moderno ao iniciar o turno de serviço, postar o efetivo empregado no turno da companhia. Taxamente, o militar é obrigado a permanecer no grupo, pois é por ele que deverá enviar a mensagem. Ao final do turno, o comandante da guarnição deverá postar no grupo da Sétima C os resultados das quatro operações individualmente, seguindo o modelo criado pela campanha. As escalas de todas as companhias que acompanham a Sétima C, bem como todas as ocorrências, destaques, são lançadas no grupo. Hélida, coloca lá onde está no cartão programa, essa aqui, para que a gente possa exibir, para que todos possam ver o que o capitão está fazendo lá na região da companhia. Olha aí, olha o que a ordem dada pelo capitão. Motorista, barra militar mais moderna da equipe, no horário reservado à instrução de pré-turno, deverá publicar dispositivo da equipe no grupo do aplicativo WhatsApp da Sétima CIPRV. Demandas apresentadas no grupo WhatsApp da Sétima CIPRV pelo copom SOUSOFT. Ou seja, nós temos aqui uma ordem direta no cartão programa. Então, assim, é algo inadmissível a gente ver o militar, o seu policial militar, o bombeiro militar, no caso aqui, o policial militar, ter o seu aparelho celular, que ele compra com o próprio dinheiro, que ele paga a sua conta. Eu, deputado Eduardo Becher, para você, Vossa Excelência, entender. E aí ele recebeu ordem para baixar uma série de aplicativos no celular particular. E aqui tem uma ordem expressa do comandante da companhia para que ele também lance. Então, são quatro turnos, são quatro operações por turno e aqui fica o tempo todo. O armazenamento de dados dele é totalmente consumido pelos lançamentos do grupo de WhatsApp. Mas tem uma outra publicação que ele publicou no grupo. O Hélida, publica, demonstra isso daqui. Essa, essa lâmina. Tem que mostrar tudo aqui para o comandante entender a complexidade disso aqui, para não faltar até nenhum documento do que está sendo feito lá na ponta da linha. vai lá, amplia aí. Vê se consegue ampliar. Segundo pelotão, CPM-RV. Aí está aí, olha. Quando eu publiquei a aprovação do requerimento, diversos militares mandaram uma série de prints e aí diz o seguinte, olha lá, aqui inclusive está publicado até no blog da Renato. Se alguém não concorda, seja homem e me fala. Não joga sujo. Ou é primeiro ou segundo pelotão. Seja homem e se manifesta. Sempre foi aberto de ar. Nem a apuração saiu do segundo pelotão. Isso não é coisa de homem, é de moleque. Falta de lealdade. Ou seja, o capitão comete uma ilegalidade e depois vai lá no grupo de WhatsApp para tirar. E ameaça os policiais militares por ter divulgado o ato ilegal dele. Bom, e aqui nós temos mais uma denúncia que chegou agora cedo do 6º Batalhão da Polícia Militar da 160 Companhia. Ao executar qualquer operação, produzir mídias, fotos ou vídeos das ações de publicar no grupo da 160 CIA. A 160 CIA é comandada pelo 1º Tenente PM Marco Aurélio dos Santos Oliveira. Marco Aurélio dos Santos Oliveira, 1º Tenente PM. Ele determina, ao executar qualquer operação, produzir mídias, fotos ou vídeos das ações e publicar no grupo. Ou seja, nós estamos diante aqui de uma irregularidade que vem acontecendo em várias partes do Estado e contra o capitão ainda que deixou, que não compareceu aqui a nossa convocação, ainda pesa contra ele, comandante. No ano de 2015, ele foi denunciado aqui na Comissão de Direitos Humanos, isso aqui é matéria do nosso, nossa página ainda do Facebook, e aqui diversas reportagens, ele foi acusado de assédio sexual por duas policiais militares lá na cidade de patrocínio. É o mesmo capitão, assédio de tenente, na época era tenente, contra policiais militares em patrocínio e discutido na LMG. Não foi discutido na Comissão de Direitos Humanos, está aqui a data da matéria, 25 de março de 2015. E está em condições aí, o Hélio do vídeo? Nós vamos exibir o vídeo. É o mesmo capitão que vem cometendo essa série de abusos. Põe aí, põe o vídeo aí pra gente. Para ser líder, não pode omitir a verdade dos fatos. Credibilidade vem com a sequência dos acessos conquistados diariamente. Site www.portilhoonline.com.br Sem censura. Deputados querem uma punição mais rigorosa a um tenente da Polícia Militar acusado de assédio sexual. As vítimas falaram hoje na Comissão de Direitos Humanos. O assédio teria começado pelo Facebook em julho de 2012. Um tenente do batalhão de patrocínio chamava as policiais no bate-papo. No início eram elogios à beleza e ao trabalho delas, mas foi ficando mais pesado com o tempo. Com a minha negativa, ele passou a me chamar insistentemente e falou que me achava muito sensual, que se eu mudasse de ideia era para me dar uma piscadinha sensual para ele. Falou, sim, que eu deveria ir mais vezes em patrocínio fora do meu horário de trabalho, porque eu não moro lá em patrocínio, eu moro em parte de Minas, para ter um relacionamento fora do serviço com ele. Com a insistência do superior, elas e outras policiais criaram coragem e comunicaram ao comando do batalhão. Depois disso, o tenente apagou o perfil do Facebook e começaram os assédios morais com outros tipos de perseguição, como ameaças de transferência e nas avaliações de desempenho, que influenciam diretamente na carreira das policiais. Nos anos anteriores, eu tinha recebido nota 9, não menos de 9,5 em todas as avaliações, na mesma função que eu sempre desempenhei. E nesse ano, ele me deu nota 6. Tive a comunicação disciplinar dele alegando que eu deixei uma viatura suja, sendo que eu tinha N testemunhos ao meu favor falando que eu não deixei, O tenente acusado de assediar as policiais foi transferido de batalhão dois anos após a denúncia. Convidado para participar dessa audiência pública, ele encaminhou à comissão um atestado médico de tratamento por problemas psicológicos para justificar a ausência. Os deputados encaminharam a denúncia de assédio moral e improbidade administrativa para o Ministério Público Estadual. Eles querem também que a Polícia Militar envie os resultados das investigações à Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos obrigar a Polícia Militar através de requisição que se faça uma abertura de inquérito criminal contra esse moço e mais do que isso já temos até decisões dos tribunais superiores em que há casos de demissão por improbidade administrativa nos casos de assédio sexual e assédio moral. Durante a reunião a Corregidoria de Polícia Militar disse que soube dessas denúncias na última sexta-feira está ainda aguardando informações do processo para então discutir e punir o tenente. Bom, esse hoje é o capitão Paulo César Pereira Chagas que é o atual comandante dessa companhia. O que comandante? Eu nas considerações iniciais a gente não poderia deixar de trazer aqui as denúncias que nós recebemos porque inclusive o capitão ao responder aqui à Assembleia disse que não viria. Não sei se houve orientação por parte do senhor para que ele não comparecesse ou se essa foi uma deliberação dele mesmo. Até bom o senhor já aproveita e nos informa se foi o senhor mesmo que deu a ordem para ele não comparecer à audiência pública ou se foi uma decisão do próprio capitão. A presidência inclusive regista agradece a presença dos alunos da escola estadual professor Maximiliano Lambert de Córrego do Bom Jesus que deve ficar ali bem próximo de Caratinga não é isso? Não? Cambuí Cambuí? Uá! Não lá é o quê? Estou confundindo a... Sou de Minas de Minas Sejam muito bem-vindos Qual que é o ano? Qual que é o ano? O período? O ano de... Primeiro, segundo e terceiro do ensino médio sejam bem-vindos à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Tá bom? Comandante O deputado Eduardo Besti Vossa Excelência deseja fazer alguma consideração inicial? Vossa Excelência tem a palavra Ok Presidente dessa comissão deputado Sargento Rodrigues Coronel PM Piasso Nascimento a quem eu abro as minhas palavras e quero aqui reprisar como na condição de aprendizes abrimos o livro da lei e com essas palavras com bom e com suave é que os irmãos vivem em união isso a gente aprende já com anterioridade para que possamos no dia a dia ter essa responsabilidade é muito importante o senhor Rodrigo estar conosco aqui para que possamos tirar todas as dúvidas e cada uma delas ao serem tiradas eu tenho certeza que vamos fazê-lo com o instrumento que essa casa sempre teve e que nós que nós temos o aprendizado na nossa vida e aqui são três irmãos com muita distinção responsabilidade porque tudo que precisar de ser apontado e investigado eu tenho certeza que assim será até porque nós mineiros temos orgulho e reconhecimento de todo o Brasil que a nossa polícia militar é a mais bem avaliada isso nos dá muita alegria a gente que viaja e quando nos identificam seja em qualquer lugar o mineiro é muito fácil de ser identificado a nossa pronúncia o nosso jeito carinhoso responsável de ser então sempre vem os elogios para a nossa polícia militar e eu quero aqui reforçar ao coronel Piaz que esse sentimento ele sempre aumenta ele sempre tem a sua luz cada vez mais forte isso é trabalho que não é só do senhor mas de todos aqueles e aquelas que fazem e que já fizeram a nossa polícia militar o Rodrigues é um dos membros que valoriza essa casa e na sua juventude quando o homem teve a sua formação na polícia militar é uma pessoa muito preparada aguerrida correto então nós temos aqui a oportunidade de oportunizarmos aos mineiros um debate de muita mas de muita qualidade e capacidade por isso eu faço essa abertura eu quero saudar também os alunos da escola professor Maximiliano Lambert eu não conheço ainda córrego do bom córrego do bom Jesus não conheço mas me foi solicitado um recurso para essa escola e foi depositado no mês passado a senhora é diretora? não ah o presidente está aí eu mandei 100 mil reais era a princípio para comprar ventiladores ou ar-condicionado comprar equipamentos para a escola não conheço vou lá fazer uma visita e é uma feliz coincidência ver os alunos aqui hoje visitando aqui o comandante da polícia de Minas Gerais esse homem é aquele que responsabiliza toda a nossa polícia militar aqui o ex-militar da polícia militar é o ex-militar hoje deputado estadual com seis mandatos Rodrigues sete mandatos como deputado estadual e eu aqui no meio eu sou o Duarte sou de Campo Belo fui vereador fui prefeito estou no meu quinto mandato de deputado estadual sou atual segundo vice-presidente da assembleia então apresentados eu quero dizer Rodrigues que eu tenho muita convicção de que aquilo que foi colocado por vossa excelência será se não já está sendo investigado analisado aqueles que necessário forem punidos eu tenho certeza que serão punidos e eu só queria fazer essa abertura coronel para dizer do prazer de recebê-lo aqui porque todas as vezes que me dirigir ao comando da polícia militar seja para resolver uma questão para uma questão de ordem um conhecimento o senhor sempre teve uma distinção muito especial pelos membros desse parlamento sente de perto a responsabilidade que o senhor tem e conosco também de compartilhar essa responsabilidade porque nós somos deputados estaduais e temos as nossas responsabilidades com o nosso estado não é só dos bons costumes das boas práticas de educação mas nós temos responsabilidade levar ao conhecimento da polícia militar aquilo que nós vemos que não está correto mas também mas também elogiar quando for necessário é muito importante o elogio o reconhecimento porque o reconhecimento ele nos faz sentir ainda mais responsáveis por aquilo que estamos fazendo então eu também em algum momento eu posso até ter levado ao senhor alguma alguma sugestão de uma prática que não esteja correta mas na grande maioria quase todas as vezes eu fui também para elogiar reconhecer e o senhor com tão pouco tempo tem demonstrado ser esse homem de coragem que ama o que faz com responsabilidade e eu vejo que a polícia militar a cada dia ela cresce porque os seus comandantes vêm preparados formados e dedicados assim como o senhor é então vamos estar aqui lado a lado tenho certeza que todas essas colocações feitas serão respondidas e a minha participação aqui como segundo vice-presidente não poderia ser diferente receber o senhor aqui na condição de vice-presidente em nome do presidente Tadeu eu saúdo a presença de vossa excelência e estamos aqui não somente para dar as boas-vindas mas para reconhecer o trabalho da polícia militar seja bem-vindo vamos à audiência que ela será muito importante para nós e para todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando nesse momento na comissão de segurança pública da qual o colega o irmão Sargento Rodrigues a preside com muito denoto bom dia a todos presidente agradece as contribuições do deputado Eduardo Bechir tinha feito a confusão em Bom Jesus do Galho que está do lado de Caratinga quando vocês falaram córrego do Bom Jesus eu acabei associando a cidade lá Bom Jesus do Galho inclusive já tive até experiência de lidar com alguns vereadores lá comandante feito essas considerações iniciais aqui que a gente fez aqui nós não fizemos um detalhamento enorme exatamente para que não ficasse longo a minha fala mas durante a fala do senhor a gente vai fazendo algumas outras intervenções e também alguns questionamentos à medida que a fala do senhor for tiver em andamento também registro a presença aqui do presidente da associação dos oficiais o coronel Ailton Cirilo da vice-presidente a coronel Rosângela também vice-presidente da associação dos oficiais da polícia militar comandante o senhor tem a palavra excelentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública é um prazer para a polícia militar participar dessas reuniões na medida em que a instituição pode responder os diversos questionamentos e pontos que estão trazidos a essa casa legislativa no que tange ao melhoramento dos serviços prestados pela polícia militar sempre que enxergarmos essa possibilidade senhor deputado Duarte Besti de melhorarmos os serviços prestados à sociedade mineira a polícia militar vai estar aqui com todas as informações e de ouvidos abertos aquilo que a população principalmente a população de minas gerais tem a acrescentar a respeito do nosso serviço segundo o vice-presidente da mesa deputado Eduardo Besti agradeço o posicionamento inicial do senhor e reconheço que essa gentileza ela demonstra também o respeito que a assembleia legislativa tem pela polícia militar de minas gerais sempre que recorremos à mesa diretora todo o amparo jurídico de conselho é sempre dado de muito bom grado e com muita vontade pela assembleia legislativa e não é e é por isso que as nossas relações são sempre muito bem conduzidas e cordiais eu agradeço a presença rápida também dos alunos da escola do Corpo do Bom Jesus é um prazer vê-los aqui senhor coronel Cirilo senhor coronel senhora coronel Rosângela bom senhor presidente vou iniciar aqui já com respostas diretas aos questionamentos que o senhor fez o senhor sabe muito bem por ter participado durante algum tempo da nossa instituição como membro ativo como militar ativo a polícia militar preza muito pela pura pura ação isenta e altamente responsável de todos os casos que chegam à nossa instituição então eu vou solicitar essa semana ao senhor ao gabinete do senhor informações documentação formal a respeito dessas denúncias que o senhor recebeu para que nós possamos de fato apurá-las e verificar se existe alguma quebra da conduta ética que nós policiais militares temos principalmente em relação ao assédio moral que o senhor insiste em colocar na pauta então para que nós possamos fazer uma apuração isenta e para que eu possa trazer uma resposta oficial eu vou encaminhar ao gabinete do senhor um pedido de informações com cópia dessas denúncias para que a gente possa dar o andamento correto processual que nós precisamos fazer eu entendo o senhor deputado Duarte Bechir que a Assembleia a ela é dada a competência principalmente a Comissão de Segurança Pública de receber requerimentos denúncias e nós órgãos prestadores de serviço do Estado para que a gente possa corrigir as nossas atitudes é prudente que nós recebamos essas denúncias que nós tenhamos materializado o contexto o conteúdo dessas denúncias e principalmente dos denunciantes para que a gente possa dar uma resposta qualificada principalmente a Comissão de Segurança Pública então senhor deputado presidente eu encaminho para o gabinete do senhor um requerimento nessa semana solicitando formalmente todas as peças que o senhor utiliza para realizar essas denúncias principalmente em relação aos nossos programas de incentiva produtividade senhor deputado Duarte Bechir eu quero fazer um posicionamento aqui enquanto comandante geral da polícia militar estarrecedor para mim não é incentivar que os agentes de estado produzam dentro daquilo que é previsto em lei resultados positivos da sociedade estarrecedor para mim é que haja um anteprograma a isso ou uma vontade de desincentivar que os agentes de segurança pública trabalhem em prol da sociedade o que os nossos programas de incentivo a produtividade contém são pontos que levam a nossa tropa a focar ações que nós precisamos realizar nenhuma delas absolutamente nenhuma delas extrapola as competências legais ou as prerrogativas que nós policiais temos então acredito que não há o que se dizer que nós estamos ferindo qualquer lei na verdade o programa de incentivo à produtividade ele orienta quais são as ações que são mais valorizadas para que o policial seja incentivado a produzir senhor presidente nós temos de fato em algumas cidades pequenas onde a rotina de trânsito ela incomoda muito a dinâmica social e nós temos principalmente nas unidades especializadas e nas unidades especializadas de trânsito urbano e trânsito rodoviário ações voltadas para fiscalização de trânsito e orientação e todas essas ações elas seguem absolutamente as condutas e as regras estipuladas pelo código de trânsito brasileiro entendo que se um policial militar confeccionar um auto de infração de trânsito desobedecendo o que está previsto dentro do código de trânsito aí sim nós devemos discutir isso aqui na assembleia porque aí nós estamos no mínimo diante de um cometimento de um crime mas enquanto ele estiver fiscalizando o trânsito e encontrando irregularidades e o que o código de trânsito determina é o auto de infração de trânsito nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional principalmente dentro de um país que vê o número de acidentes de trânsito e as mortes de trânsito aumentarem significativamente não é à toa que o plano estratégico para esse quadriênio da Polícia Militar de Minas Gerais envolve ações de trânsito urbano e ações de trânsito rodoviário os PIPs ou os Programas de Incentivo à Produtividade eles obedecem a Lei 14.310 e eles obedecem também a Resolução 42.20 que tem vinculação com as premiações ou as recompensas que a Polícia Militar aplica para aqueles que extrapolam positivamente as suas atividades então nenhuma recompensa atribuída a esses PIPs elas excedem aquelas que a própria Resolução 42.20 determina o que os comandantes locais fazem estabelecer metas para que a atuação da Polícia Militar seja mais efetiva de acordo com as suas funções momentâneas e específicas em relação a utilização de aplicativos de fato eu acredito que nós nos encontramos senhor deputado presidente diante de um grande dilema que é proporcionar aos agentes de segurança pública eu falo no meu caso dos policiais militares bases de dados e suporte computacional para que as nossas ações fiquem mais efetivas e são diversas inúmeras bases de dados que utilizam recursos espantosos de integração de dados ou deixar que esses policiais militares fiquem isentos de utilizar essas bases em razão do que é colocado pelo nosso presidente da comissão que ele estaria utilizando recursos particulares para que ele consulte essas bases de dados na última reunião que eu estive aqui também na condição de convocado como estou hoje eu disse do trabalho que a polícia militar tem feito junto ao governo do estado para que a gente resolva essa questão da utilização de recursos próprios principalmente vocacionados ou voltados para que o policial militar tenha acesso a todas as bases de dados e sistemas operacionais que são úteis à sua atuação e eu entendo também o crescimento dos aplicativos de redes sociais no Brasil não só a polícia militar mas várias outras atividades profissionais ou não tem se baseado na utilização de aplicativos de rede social principalmente o whatsapp eu já vi nessa casa senhor deputado Duarte Bechir até mesmo denúncias aos deputados serem feitas por meio do whatsapp como prova de que é um canal de comunicação talvez fundamental dentro da estrutura latino-americana e brasileira mas eu entendo que denúncias ao serviço público e denúncias à polícia militar elas não podem simplesmente ser iniciadas por meio de informações de uma rede como essa por isso que eu vou pedir informações oficiais para que a gente estarta que a gente vem estartar o processo de apuração em relação a utilização do aplicativo whatsapp senhor presidente da comissão de fato o senhor tem sido bastante combativo e eu dou razão por muitos dos pontos e aspectos que o senhor apresenta e vou dizer ao senhor que tão logo o ofício do senhor chegue ao comando geral e espero que seja o mais rápido possível solicitando a não utilização do whatsapp pela polícia militar eu faço questão de cumprir imediatamente porque nós do comando da instituição sempre avaliamos os benefícios e os malefícios que a utilização dessa rede produz os malefícios de fato são esses o policial militar ele acaba utilizando recursos próprios para ter acesso ou para dar informações ao comando da instituição mas por outro lado se torna muito cômodo para ele também receber informações de um jeito muito mais rápido do que a própria intranet PM do que ele tem que fazer ou orientações que ele tem que seguir então tão logo esse ofício senhor presidente chegue para nós eu adotarei medidas imediatas para conter a utilização do whatsapp na polícia militar os pips eu retorno aos pips eles são construídos como eu disse é uma liberdade de ação que os comandantes que os diversos comandantes em todos os níveis tem para incentivar a produtividade então eles não orientam a execução ordinária mas eles mostram para nossas tropas o que é melhor para que cada unidade nossa para que cada missão nossa seja melhor executada e obviamente para que essa produtividade seja sirva como exemplo eles são recompensados de vez em quando nós temos interpretações ao meu ver equivocadas sobre os interesses do PIP nós temos aqui em mãos alguns eu vi que o senhor presidente também utilizou isso é muito bom que notificações de veículos são pontuadas sim certo mas o interesse não é aumentar a carga tributária ou prejudicar a população muito longe disso muito longe disso o interesse é que a nossa tropa também fiscalize as ações de trânsito porque nós temos primeiro diversos crimes sendo cometidos aliás a maioria dos crimes são cometidos utilizando os veículos nós ainda temos no estado de Minas Gerais um grande número de veículos roubados e furtados que nós temos adotado todas as ações para reduzir esse número e o mais importante e o mais importante que está dentro do nosso plano estratégico é evitar os acidentes de trânsito com vítima e principalmente com vítimas fatais então por isso que a maioria dos nossos PIPs eles contemplam também autos de infração de trânsito e geralmente senhor deputado Duarte Bershi eles trazem um número no que eu estou aqui aberto a mesa que o senhor pode ver ele fala o seguinte até cinco certo então o policial militar no mês até cinco ele recebe ponto mais do que isso ele não recebe esse até cinco esse limite é justamente para que o policial não acumule pontos via essa atuação que eu reforço ela é legal certo então tem números e essas atuações elas estão dentro de um contexto quando o senhor presidente apresenta uma perda de pontuação por crimes ocorridos em uma área em uma pontuação negativa eu quero deixar claro para a sociedade mineira a preocupação do comando da instituição com o policiamento preventivo nós existimos essencialmente para evitar o crime e todas as nossas unidades todos os nossos recursos operacionais que são lançados diariamente eles precisam ficar sincronizados eles precisam ficar sintonizados na prevenção do crime então quando uma guarnição nossa ela não consegue conter um crime ela tem que mostrar que ela está preocupada com isso nós temos que mostrar por que aquele crime não aconteceu e mostrar para o comandante da guarnição que a preocupação inicial dele é evitar o crime então eu gostaria senhor deputado presidente que essas formas de estabelecer incentivos à produtividade não fossem compreendidas ou deturpadas como punição ao nosso policial muito pelo contrário que elas fossem compreendidas como nosso desejo de fazer com que o policial militar esteja 100% orientado a ocupar posições dentro do terreno a realizar ações que evitem o crime certo melhor do que fazer um alto de infração de trânsito pela pontuação que está expressa aí e eu acho que a gradação de números deixa muito claro melhor do que fazer uma autuação de trânsito é evitar que o crime aconteça então o PIP ele vem exatamente nesse sentido bom se ele gera dúvidas principalmente para essa casa legislativa que representa o povo mineiro e se gera dúvidas inclusive para alguns policiais militares que de vez em quando insistem em não trabalhar é claro que nós vamos deputado presidente melhorar a forma de redação o que nós não vamos fazer absolutamente é deixar de incentivar a produtividade principalmente em um momento em que lideranças incentivam a não produtividade o senhor entende a nossa responsabilidade com a população mineira é de 100% de atenção confundirmos momentos ou necessidades não é um caminho prudente e honesto com a nossa população então quanto mais se incentiva o não produzir mais nós incentivamos a produção e uma coisa não substitui a outra é senhor deputado presidente o senhor citou aqui de fato um inquérito que foi instaurado contra um dos nossos oficiais esse inquérito já foi solucionado bem como um procedimento administrativo também já foi realizado e solucionado eu gostaria muito que na primeira oportunidade o senhor ainda não recebeu a solução principalmente do inquérito porque o senhor falou em cometimento de crime não de transgressão disciplinar que o senhor não solicitasse cópia dessa solução e que fosse também demonstrado que o fato chegou para a gente nós apuramos chegamos às nossas conclusões e mandamos para a justiça eu falo muito senhor deputado Duarte Bercher que como a nossa tropa ela convive com atritos sociais permanentemente e a polícia militar faz questão de apurar todos os fatos e aplicar sanções ou não e a maioria dos casos a nossa tropa não é sancionada porque ela ela faz as coisas diante do que é previsto em lei o importante não é a portaria o importante é a solução a portaria de vez em quando ela traz fatos que ainda não estão materialmente presentes ou confiáveis a solução que é o importante depois que se tem a solução nós temos que dar atenção para ela estamos à disposição e em relação à presença do senhor capitão para encerrar minha fala senhor presidente felizmente a assembleia corrigiu nos últimos dias nas últimas horas a natureza da presença do capitão aqui transferindo para as condições de convidado eu entendo também sou um regimentalista e eu uso o regimento não para trabalhar senhor deputado Eduardo Becher o andamento das coisas mas principalmente para fazer as coisas do jeito certo entendo que a assembleia legislativa ela tem competência para nos convocar secretários de estado mas não os nossos servidores de fato eu orientei que o capitão não iria comparecer como nenhum outro vai comparecer sob essas convocações mas felizmente felizmente a assembleia corrigiu a natureza e colocou aqui como convidado e cabe a qualquer comandante geral independente se nós temos uma praça um oficial sendo acusado de alguma irregularidade cabe ao comandante geral a defesa da tropa e é isso que eu vou fazer todas as vezes que um soldado a um coronel forem acusados de alguma irregularidade eu estarei aqui presente para fazer essa defesa porque esse é um compromisso que qualquer comandante geral tem que ter em defesa da defesa legítima da sua tropa e fico à disposição para os demais questionamentos bom vamos começar pela última intervenção do senhor eu acreditava que a função do comandante geral não é vir aqui explicitamente fazer em defesa é de ouvir os fatos e apurar com o devido rigor que a lei assim determina não é papel do senhor advogar em defesa de policiais militares defender o interesse da instituição aí sim é dever institucional que o senhor tem agora fazer a defesa aqui isso compromete inclusive a lisura da função do senhor à frente enquanto comandante geral eu queria destacar para o senhor o seguinte comandante eu tive a oportunidade o senhor falou por 20 minutos deixei o senhor bastante à vontade para pontuar mas vamos voltar aqui agora primeiro no PIP PIP comandante coronel de polícia capitão de polícia major de polícia não tem competência para legislar o PIP é um ato ilegal é um ato ilegal PIP não tem legitimidade legalidade para criar punição como tal pontuação negativa ou não mas não sou eu que disse isso não comandante nós temos uma lei que rege o processo administrativo no âmbito de toda a administração pública artigo 4º lei 14.184 de 2002 somente a lei poderá condicionar o exercício de direito impor dever prever infração ou prescrever sanção e aí comandante esse mesmo dispositivo foi levado para dentro do estatuto dos militares no artigo 34 da lei complementar 168 que é o estatuto dos militares do estado somente a lei poderá condicionar o exercício de direito impor dever prever infração ou prescrever sanção então quando o senhor defende aqui o PIP e aí agora nas últimas falas do senhor o senhor demonstrou claramente está aí o ofício está aí em relação ao ofício que o senhor falou olha o senhor encaminha o ofício comandante o dia 3 de julho ou seja há 14 dias atrás a Assembleia encaminhou para o senhor através do primeiro secretário comunico que o requerimento 7394 7396 7398 e 7301 de autoria da comissão de segurança por dirigido a vossa excelência foram publicados no diálogo ativo nessa data e podem ser acessados no site da Assembleia por meio do endereço eletrônico 7396 a comissão de segurança pública atendendo o requerimento desse deputado aprovado na 32ª reunião extraordinária realizada no dia 21 de junho de 2024 solicita a vossa excelência nos termos da linha A do inciso 3 do artigo 703 do regimento interno seja encaminhada a polícia militar de Minas Gerais pedir de providências para que seja assegurado que a cooperação se abstenha de adotar medidas que imponham ou obriguem policiais militares a utilizarem aplicativos de mensagens instantâneas ou participarem de grupos oficiais de WhatsApp notadamente grupos oficiais entre aspas notadamente sem a devida previsão provisão financeira respeitando-se nesses casos a voluntariedade ou a facultatividade dessa utilização pelos militares ressaltando que o requerimento decorre da primeira reunião especial da comissão de segurança pública realizada no dia 20 de junho de 2024 para receber informações sobre a gestão da polícia militar quando aqui o senhor compareceu Flávia grampeia aqui o ofício e faço favor entrega para o comandante já que talvez ele não tenha recebido ainda pelo volume de correspondência que ele deve receber comandante eu anotei aqui algumas falas do senhor e o senhor falou logo no início para encaminhar que o senhor vai oficiar o senhor não precisa perder o tempo de oficiar ao gabinete desse parlamentar a comissão fará pelas vias formais institucionais todas as denúncias lembrando o senhor que eu jamais falaria para o senhor quem é o denunciante sob pena dele ser perseguido como foi as policiais militares e o capitão continuou a prática dos abusos de autoridade até porque comandante constitucionalmente o deputado tem prerrogativa de fazer de receber a denúncia e não revelar fonte mesmo como testemunha em juízo então o senhor receberá todas as falas minhas aqui o senhor terá mas o senhor vem aqui dizer que esse PIPE não é ilegal bom então o que nós estamos fazendo com esse aparato essas leis foi exatamente isso aqui que o jurista o grande administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello disse logo no início e eu faço questão de repetir que talvez o senhor não tenha prestado muita atenção na leitura nos termos do artigo quinto inciso 2 da construção da república ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer se não em virtude de lei aí não se diz em virtude de decreto regulamento resolução portaria memorandos pips ou quejandos foi isso que Celso Antônio Bandeira de Mello falou quem sou eu comandante eu sou um advogado principiante quem disse isso foi papa do direito administrativo então princípios da administração pública estão sendo violados e onde nós encontramos isso aqui no próprio código de ética de disciplinas militares em que pese eu já ter reproduzido esses dois dispositivos diz o seguinte artigo 9 inciso 2 observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo que princípio o capitão observou que princípio o comando o trigésimo primeiro batalhão observou lá em Lafayette que princípio o comandante da 160 se observou do sexto batalhão lá em Valadares nenhum princípio digo mais inciso 6 do artigo 9 da lei 14.310 que é o código de ética de disciplinas militares cumprir e fazer cumprir as leis e códigos ainda faltou aqui comandante nós vamos alterar e eu falo para o senhor aqui eu vou pedir assessoria porque quando eu fiz essa leitura quando eu fui relator dessa matéria eu não era advogado eu fui relator dela em primeiro e segundo turno em 2002 mas hoje eu já sou advogado desde 2011 eu sou advogado então comandante aqui inclusive cumprir e fazer cumprir a constituição da república as demais leis códigos e os memorandos só que comandante culturalmente isso inclusive foi objeto de monografia do meu curso de direito onde graças a Deus com muita concentração com muita disciplina eu tive a oportunidade de escrever 71 páginas a gente sabe que é cultural na instituição é a cultura do memorando só que a pirâmide constitucional a pirâmide das leis na instituição polícia militar e alguns outros órgãos da administração pública começa primeiro o memorando depois o decreto depois a lei ordinária depois a constituição do estado depois a lei ordinária federal depois a lei complementar federal para depois chegar na constituição da república para depois chegar nas cláusulas pétreas e nos direitos fundamentais que é o ápice do arcabouso jurídico parece que começa comemorando o PIP comandante que eu apresentei isso aqui é ilegal ele é ilegal e eu esperava que o senhor aqui apresentando o documento aqui para o senhor fazendo a leitura que a posição do senhor seria de imediatamente nós vamos providenciar que esse PIP seja realmente alterado em conformidade com a lei eu não estou pedindo o senhor para alterar em conformidade a minha vontade não é a minha vontade e nem a do senhor que tem que prevalecer nem do Eduardo Bechir é a vontade da lei porque nós estamos submetidos aos princípios da administração pública eu o deputado Eduardo Bechir o senhor e todos que são servidores públicos aqui em exercício estamos submetidos aos princípios da administração pública então comandante o senhor usou aqui o termo desincentivar não comandante quem está desincentivando os policiais militares a trabalhar sabe quem que é? chama-se Romeu Zema é ele que está desincentivando quando ele entra dentro da associação dos oficiais com os dois aqui presentes o coronel Ailton Cirilo e a coronel Rosângel vai lá dentro da associação em setembro de 2022 e fala olha nós vamos garantir a reposição da inflação para os senhores porque os senhores tem direito quem desincentivou foi o próprio comandante em chefe das duas polícias foi ele que desincentivou porque ele já era ele já tinha um precedente de ter assinado uma ata e descumprido então mandante hoje nenhum policial militar tem qualquer incentivo para trabalhar por causa do governador e digo mais até mesmo pelo senhor quando o senhor veio aqui e falou que é conta promoção quando o senhor falou que está rodando pelo interior do estado falando que vai aumentar o intertício quando o senhor vai lá em postos de causas e fala que os militares vão ter que pagar é 13,5% as falas do senhor que chegaram para mim isso é desincentivar porque qual é o incentivo que o nosso policial militar vai ter sabendo de todas as trovoadas e agora nós estamos com a guilhotina em cima do pescoço porque ontem o ministro Fachin disse que o prazo é só o primeiro de agosto e agora os deputados terão que votar não como eu voto o voto é contra e aí nós vamos viver sob a ex de um regime draconeando maquiavérico que vai meter uma camisa de força em toda a administração em todos os poderes do estado durante nove anos então não precisa ninguém para desincentivar agora é diferente ameaçar e desincentivar ameaçar comandante foi que o capitão capitão Paulo César Pereira fez quando ele disse no grupo de whatsapp quando ele ameaçou e foi aquilo que eu exibi agora eu estou aqui com o mandante com o print de uma ordem dada pelo capitão e ele diz o seguinte motorista militar mais moderno da equipe no horário reservado a instrução pré-turno deverá publicar dispositivo da equipe no grupo do aplicativo de whatsapp da sétima CIA demandas apresentadas no grupo do whatsapp da sétima CIA PRV copom SOF ou SOF quem disse que o capitão pode obrigar o policial militar comandante a usar o aparelho celular dele e falar assim olha baixa um aplicativo do DR está aqui os prints comandante está aqui os aplicativos está aqui eles mandaram todos está aqui os aplicativos olha aqui os aplicativos mandaram os aplicativos aqui está aqui DR estão todos aqui eu estou mostrando para os seus aplicativos eles estão aqui olha agora o policial militar deputado Bechi ele tem que pegar o aplicativo do DR baixar aqui no seu celular e aplicar multas pelo aplicativo mas não foi o comando da PN não foi o governo do estado que deu não e pagar conta isso vai enchendo de dados de vídeo de fotos quatro turnos em diversas cidades dessa companhia aí eu pergunto e aí nós precisamos de que para o senhor emanar uma ordem dessa o senhor comandante geral o senhor pode simplesmente falar assim está caçado o memorando x o senhor pode dar essa ordem porque a ordem do senhor será legal porque não está em conformidade com a Constituição da República a Constituição do estado com o estatuto com a lei que rege o processo administrativo disciplinar no âmbito do estado dizer para esse capitão que ele não está cometendo a bull de autoridade e ele vem no grupo ameaça o policial porque o policial tirou um print e mandou para a blogueira só que eu recebi foi dezenas de sprint foi dezenas de sprint falou ó deputado o senhor fez muito bem ter chamado ela aí e a convocação se deu pelo fato do capitão não ter vindo então como nós tínhamos um requerimento de matéria correlata então vamos então chamar o capitão vamos chamar o comandante geral que pelo menos assim é a autoridade que pode dar ordem direta para fazer cessar então aquilo que o senhor me pediu o senhor já recebeu em mãos agora o ofício da assembleia já fazendo a solicitação do senhor desde o dia 3 de julho o que nós não podemos é conviver com essa série de irregularidades e achar que vai continuar assim tudo assim então trabalho tem feito é o trabalho que tem feito ao governo do estado é isso se gera dúvidas não tem dúvida não comandante o PIP apresentado aqui não tem dúvida é ilegal o senhor tem que determinar que o senhor fizer a leitura aqui do PIP não trata-se de uma operação não porque na polícia militar funciona o seguinte a seguinte cultura interna cultura é cultural eu faço o memorando todo mundo sabe que ele é legal se eu não cumprir eu sou punido e aí eu fico à mercê do memorando e o memorando é ilegal está o arrepio da lei então comandante o senhor pode ter certeza o senhor pode ficar absolutamente tranquilo né aqui ó 160 160 companhia ao executarem ao executar a operação produzir mídias fotos ou vídeos das ações e publicar no grupo da CIA eu pergunto é legal nós temos um grupo aqui comandante de deputados o presidente não obriga não e esse aparelho o aparelho não foi comprado pela assembleia não mas a conta é paga pela assembleia igual a do senhor a do senhor é paga pelo estado a minha é paga pela assembleia mas não o presidente o membro da mesa está aqui pergunta ele se algum dia o presidente baixou alguma diretriz ou pediu aqui o deputado entra no grupo dos deputados a hora que quer e sai a hora que quer então o que nós não podemos permitir não podemos permitir é ilegal agora quando o cidadão faz uma denúncia aqui comandante a opção do cidadão de utilizar o seu aparelho celular para encaminhar a denúncia de qualquer autoridade ou órgão público é sua faculdade tem ninguém obrigando ele ele utiliza a hora que ele quer se o policial utilizar comandante o seu aparelho celular para trabalhar como faculdade o senhor pode ter certeza esse assunto nunca será tratado aqui com o senhor mas enquanto estiver obrigando ao arrepio da lei é nosso dever de fiscalizar nós não vamos permitir que continue assim então eu espero que o senhor entenda a nossa preocupação que o PIP é ilegal esse capitão é reincidente ele é reincidente ele não pode continuar praticando isso livremente porque da primeira vez foi assédio moral e sexual às policiais femininas que aqui chegavam e olha que foi em 2015 se fosse hoje a repercussão disso seria de uma dimensão enorme enorme mas simplesmente tirar de patrocínio botou em patos aquela história do sapo não me joga na pedra me joga na água jogou na água tirou de patrocínio levou para patos não houve punição na prática não houve punição então eu queria deixar isso aqui consignado o senhor está aqui o print das e o senhor vai receber isso aqui o senhor tem certeza oficialmente pela comissão eu já orientei aqui os consultores que faça e faça de forma individual nós vamos tratar do assunto da sétima companhia rodoviária nós vamos tratar da companhia 160 de Valadares nós vamos tratar todos em requerimentos distintos nós vamos tratar do PIP lá de Lafayette mas olha aqui comandante aplicativo são centenas de mensagens diárias pois todas as unidades em todos os turnos ao iniciar e ao finalizar tem a determinação para fazer o lançamento no grupo da CIA qual polícia que aguenta isso aqui qual soldado o cabo vai tentar pagar celular vai pagar o armazenamento de dados há poucos dias aqui o pessoal do 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 armazenamento de dados aumentando para 49 reais por mês eu não quis eu não aceitei eu já pago 9,90 achei caro agora imagina o nosso policial que está lá na ponta da linha sendo obrigado a utilizar e o pior deputado Bechim se ele esquece o telefone ligado aquilo fica a noite inteira toda hora caindo se ele esquece no volume então toda hora chega uma mensagem porque tem esse negócio se é de madrugada se não é de madrugada porque a operação está ocorrendo bom ah deputado mas o o policial ele precisa ter informação ele precisa acessar determinadas informações que é valiosa para ele então deixa comandante a faculdade não obrigue o policial militar a tomar é é é a a fazer esse tipo de coisa porque se você obriga se você obriga se você obriga você acaba cometendo um abuso de autoridade e eu espero comandante que o senhor tome providências imediatas diante das denúncias que estão sendo feitas porque há um princípio também na lei eu queria que a consultoria levantasse a lei né que ela me falha a memória agora mas existe um princípio comandante que diz o seguinte é a autoridade ao tomar conhecimento ao autoridade ao tomar conhecimento o senhor está tomando conhecimento aqui através da comissão de segurança pública e os documentos estão sendo apresentados com notas taquigráficas sendo gravadas em áudio e vídeo pela tv assembleia inclusive transmitindo pelo canal youtube da tv assembleia a tv assembleia sendo transmitido pelo youtube então se o senhor ao tomar conhecimento do fato o senhor já de imediato o senhor não precisa nem receber os ofícios com os documentos aqui mas o senhor fique absolutamente tranquilo que eu vou eu faço questão de cada denúncia que foi feita aqui ser materializada em requerimento da comissão de segurança pública e eu espero que as providências comandantes sejam tomadas de imediato e não seja feita a defesa prévia dos policiais militares que aqui foram trazidos aqui ó o rosto e aqui o vídeo que nós exibimos das policiais femininas que foram assediadas por esse capitão então não é de hoje que o capitão já é contumaz nessa prática aqui a ameaça isso é print que fizeram do grupo dele olha lá sétima CPRV se alguém não concorda seja homem e me fala não joga sujo não isso não é comportamento do capitão o capitão tem que cumprir a lei não pode ameaçar ameaçar e ameaçou por escrito dentro do grupo do whatsapp aqui já é motivo de sobra já seria motivo de sobra para abrir no mínimo aqui uma uma sindicância administrativa para que ele seja por fim comandante tem um outro assunto já que nós estamos falando de mídia de whatsapp já que o assunto é matéria correlata eu recebi esse e-mail aqui ontem peço encaminhar ao deputado a oportunidade de cobrar da corredoria que eu tinha pedido aqui a presença da corredoria o senhor sabe também o corredor não veio porque está de férias justificou de forma correta e também do comandante geral de forma e modo geral os procedimentos que estão punindo militares sem obedecer a cadeia de custódia digital com meros prints facilmente manipuláveis sem perícias nas máquinas de origem e nas máquinas onde foram feitos os prints deputado do bixi vossa excelência também advogado vossa excelência você quando receber uma ameaça vossa excelência sabe disso se ela chegar via whatsapp chegar print o que o advogado deve fazer ele deve pegar o celular deve encaminhar um cartório e registrar a ata notarial aí sim o que a pm está utilizando está pegando os prints e está movendo processos administrativos a torto e a direito sabe por que ninguém quer ir lá seguir a risca o que a lei determina e aí todos que estão subindo também estão sendo seus efeitos anulados então comandante agora aqui é um pedido que eu estou fazendo para o senhor para o senhor antever viu deputado destino estão utilizando prints de whatsapp sem obedecer os princípios do devido processo legal ou seja se o senhor recebe uma ameaça o senhor por exemplo fez uma denúncia inclusive contra um sindicato há pouco tempo atrás o senhor vai aquilo chega via internet ou o senhor pega a mídia se for vídeo ou áudio vai até o cartório ou print e faz a rata notarial que aquilo ali sim o juiz entende como um documento válido mas eu estou aqui com o ofício de policiais militares denunciando comandante o senhor também não pode esquecer eu pedi a assessoria jurídica antes da gente fazer essa audiência pública enriquecimento ilícito do estado comandante esse é um ponto que me que me levou a cobrar do comando da polícia militar e do governo do estado se eu pego o meu aparelho pago a minha conta todo mês e pago também para armazenamento de dados eu estou pagando se vem o comandante da sétima CIA PRV ou de qualquer outra companhia ou batalhão e obriga a esse militar a ficar no grupo e a receber essas mensagens ele usa a internet dele ele primeiro ele usa o aparelho a linha telefônica dele o aparelho físico certo que vai desgastando porque manuseia o tempo todo desgaste há aqui um desgaste do bem certo uma depreciação do bem que está sendo manuseado toda hora ele utiliza a conta telefônica dele a conta que ele paga na na no provedor e da internet com os dados que vão chegando aí eu pergunto como é que nós vamos ficar com o com o enriquecimento ilícito do estado o que me chamou a atenção comandante quando eu comecei a tratar dessa matéria foi isso esse enriquecimento ilícito não pode continuar então nós temos aqui a previsão no artigo 884 o código civil da 10406 de 2002 que é o o mais novo código civil substituir aqui o código de Bevilacqua que era de 1916 então não podemos não podemos deixar o policial pagar agora se o governador tivesse pelo menos feito as recomposições salariais dada a inflação que ele deveria dar eu entendo que talvez o policial não estivesse aqui reclamando para poder sair do grupo talvez o policial estivesse até sossegado então eu repito se tem alguém que desincentivou o policial a trabalhar foi o governador quando não honrou com a sua palavra quando não cumpriu nem mesmo aquilo que ele assinou e aí é óbvio que esse policial não será incentivado a trabalhar e é por isso que os nossos sindicatos e associações estão nas cidades polos de forma legítima democrática transparente botando cara com os caixões representando inclusive o número de suicídio da corporação está aqui o presidente das associações oficiais está aqui os outros integrantes está aqui da MASP estão protestando nas cidades polos por quê? exatamente pela falta que o governador descumpriu essa é uma realidade enfática essa não tem como fugir e eu fico imaginando como é que fica o coronel Cirilo e o coronel Rosanja de lembrar que o governador esteve dentro das associações o coronel Cirilo me convidou deputado o senhor vai estar por aqui eu falei comandante eu estou em Manhuaçu estou saindo aqui de Manhuaçu o senhor lembra como se fosse hoje coronel Cirilo eu estava saindo de Manhuaçu parei ali no trevo de realeza para continuar a ligação falei olha eu não posso ir vou pedir as duas assessoras que vá lá a jornalista que está aqui ao meu lado o Hélida e a Sandra que está lá no gabinete compareceram dentro da associação falei grava gravaram o governador assumindo o compromisso e eu imagino o senhor e a coronel Rosanja saber que o governador foi dentro das associações oficiais então a falta de incentivo é pelos atos do comandante-chefe chamado governador que não cumpriu várias vezes com a sua palavra com as forças de segurança e ainda a gente tem que ficar com esse tormento e no caso dos militares o tormento é maior viu Bechi maior porque tem o IPSM que hoje nós deveríamos pagar 8% o Estado cobra de forma ilegal ao repio da lei 10,5% porque a lei foi julgada em constitucional com dois acordos do Supremo só é advogado só sabe dois acordos por unanimidade jogou o trecho da alíquota inconstitucional que é a lei federal ele continua cobrando eu estou com uma ação contra o Estado já ganhei todas por fim o juiz o juiz mandou um recado para o IPSM se continuar com a litigância de má fé haverá uma multa pecuniária enorme pesada tá certo então nós temos que conviver com o IPSM com policiais denunciando aqui Cirilo a falta de hospitais conveniados cortes de convênios na área da saúde e agora para acabar para aumentar o tormento o regime de operação fiscal então não há policial militar na face da terra policial civil policial penal sócio educativo bombeiro que vai ter não há servidor nesse Estado que tenha ânimo então o desincentivo é do próprio governo com a prática costumeira dele deputado comandante o senhor deseja fazer alguma consideração final comandante não senhor não comandante eu comunico ao senhor que nós faremos aqui os requerimentos o senhor tenha certeza que todos os atos aqui por mim trazidos na audiência pública seriam devidamente oficiados o senhor eu vou até suspender os trabalhos da reunião assim que o senhor se ausentar para que a gente possa conversar com a consultoria deixar cada print cada documento que seguirá os trâmites normais aqui da Assembleia e eu faço questão de após aprovar o requerimento pegar a copa do requerimento e também oficiar pelo gabinete para que o senhor inicie as tomadas de providências o mais breve possível deputado Bechir o vossa lenda deseja fazer alguma consideração final pois não o senhor tem a palavra ok eu queria saudar aqui o coronel PM Ailton Cirilo que nós tivemos já algumas oportunidades de conversar como também a coronel PM Rosângela tivemos já alguns importantes compromissos e que eu me senti e a gente tem que continuar porque o governador eu vejo que é um homem muito sério isso eu não tenho dúvida é um homem muito sério e nós no interior quando fazemos um negócio você tem que ver lá embora a intenção do governador eu tenho certeza disso que seria conceder o reajuste devido é devido a polícia militar é devido precisa dessa correção eu tenho certeza que pelo momento nós estamos enfrentando o regime de recuperação fiscal está aí nós não iremos apreciar o principal o que nós estamos apreciando é tão somente o que nós votamos em primeiro turno é tão somente uma autorização para ele fazer o principal então aquelas questões que estão nas redes sociais que polícia não vai ter aumento que não vai ter mais promoção que vai acabar com a saúde é tudo mentira mentira e o Rodrigues mas o senhor vai me permitir deputado o senhor falou aumento não eu estou dizendo mas que aumento ele não está dando nem inflação eu estou dizendo que a correção a correção devida ela é devida a polícia não o governo não deu a correção devida tem uma dívida mas não cortando o meu raciocínio eu nunca sobrevivi de mentira eu estou aqui há cinco mandatos se tiver um print meu nas redes sociais eu pisando num colega desfazendo de um companheiro de trabalho nunca o fiz nunca cinco eleições sucessivas fui vereador presidi a câmara de vereadores em Campo Belo fui prefeito nunca divulguei algo que prejudicasse aquele com que eu concorro nunca não tem nada meu na internet então eu até estou litigando com um dos sindicatos que antes da votação do projeto que nem entrou em votação disse que eu ia fechar as polícia fechar o hospital que a culpa seria minha porque o entendimento daquilo que nós vamos votar é de capacidade do deputado e não foi votado como é que eu vou fechar como é que eu sou contra polícia como é que eu sou contra servidor da educação e a gente passa aqui pela assembleia e quer deixar uma marca principalmente de justiça eu estou dizendo aqui que o governo deve a polícia e ele sabe que deve eu tenho certeza disso ele até mandou um projeto para cá dividindo em três parcelas quando viu que não daria conta das duas retirou retirou foi um desgaste tremendo para ele ter que retirar um projeto de lei já tramitando um desgaste tamanho mas a gente tem que entender que o comandante do estado o governador ele além dos desejos dele ele também é submetido a apreciação da lei de responsabilidade fiscal ele não pode fazer por exemplo o governador do Pimentel sancionou uma lei e o sargento Rodrigues foi para o plenário com essa lei na mão nós temos a gravação dizendo que sancionou que era obrigado os servidores da educação os professores a ganhar o piso nacional ele sancionou em junho mês começando a eleição quantos meses o Pimentel ainda tinha de governo naquela época seis para terminar o ano sancionou em junho não pagou nenhuma parcela nenhuma parcela daquilo que ele sancionou como um projeto de emenda à constituição do estado não era uma lei comum um projeto de emenda à constituição do estado sancionado por ele e ele não conseguiu pagar nenhum e por que ele não pagou nenhum foi desejo dele ele não teve condições de fazê-lo então eu quero que fique muito claro quando convoca o senhor aqui em tempos anteriores quando tinha aqui um deputado do PT que hoje está no tribunal de contas Durval Ângelo nós nunca convocamos as chefias nunca convocamos como é que é nós nunca convocamos secretários de estado quando Durval estava aqui que tinha ele uma boa parte da oposição nessa casa ele sempre foi contrário à convocação eu convoquei te dou nome o Durval Ângelo sempre foi contrário ele é oposição ao governo de Minas ele fazia um papel de oposição então tanto que foi indicado para o tribunal de contas na vaga do governo pela relação então é bom a gente salientar tudo isso por que oportunidade de ter o comandante da polícia militar aqui na assembleia que vem para poder nos dar explicações é muito importante faz parte do regime democrático eu sei e o que eu quero dizer ao senhor que eu entendi que o coronel PM Maurício foi julgado por aquelas acusações capitão foi julgado por aquelas acusações eu ouvi estava prestando atenção que ele foi julgado e uma vez julgado ele foi ou não condenado então ele não seria reincidente agora em nenhuma acusação que pese que seja realidade porque ele foi julgado no primeiro e não houve condenação então eu acho que quando a gente está aqui a gente tem que aproveitar para poder passar para o comando da polícia e trocar experiências e cobrar soluções eu até acho que o Rodrigues tem razão porque o celular do militar ele pode não ter uma melhor capacidade de armazenamento e ele passaria a ter obrigação para cumprir um trabalho que é colocado pelo Estado eu concordo tem que rever tem que rever mas tudo isso que está acontecendo aqui nós poderíamos resolver com uma boa reunião num ambiente de muita simpatia e respeito num ambiente em que pudéssemos buscar essas alternativas que estamos cobrando aqui e de uma melhor forma e mais ágil eu até sugiro ao amigo companheiro de trabalho Rodrigues que a gente faça os requerimentos e eu estou aqui embora não possa participar de tudo aquilo que está sendo colocado para que haja essa resposta esse intercâmbio e que não fique nada no ar então comandante eu quero aqui saudá-lo já que o deputado Rodrigues vai fazer os requerimentos após a saída de vossa excelência mas é brilhante ver o senhor aqui é importante para essa casa ver o senhor aqui porque o grande homem não é aquele que ostenta o maior cargo é aquele que também junto com o cargo ele tenha humildade e que possa estar pronto para debater e o senhor sempre teve quantas soluções eu já tive para municípios sentando à mesa conversando e quantas o senhor disse não porque naquele momento não podia me atender foram muitas nem tudo que pedi me foi atendido nem tudo que levei de proposta foi resolvido mas a simpatia a coragem e a decisão do senhor sempre foram por mim aceitas e elogiadas porque foram todas tomadas dentro do rigor da lei e eu sei que o senhor é um regimentalista tanto é que em alguns momentos aqui o senhor demonstra conhecimento até do nosso regimento então quero parabenizar pela visita hoje aqui e sempre que for necessário vou procurá-lo e da mesma forma o senhor sempre vai estar à disposição como sempre esteve eu quero então parabenizar pela visita também da comandante da com a NOPM Rosângela e do Ailton lá do nosso da Associação dos Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais como ainda também o tenente PM João Hebert da Rocha que é ajudante de ordem aqui eu não citei eu nas minhas palavras iniciais a todos os demais presentes é isso senhor presidente agradecemos as palavras do deputado Duarte Bechi mas a gente precisa fazer alguns reparos viu deputado o governador sequer deu a inflação dos servidores quando a gente fala aumento a gente está falando algo acima da inflação ele não só não deu como descumpriu aquilo que ele assinou em ata em documento e o que o senhor tem cópia dessa ata também e isso foi em 2019 2020 ele voltou em 2022 dentro da Associação dos Oficiais lá sumiu publicamente mediante mais de 50 pessoas lá dentro sumiu novamente o compromisso e tornou a descumprir com a sua palavra então esse é o incentivo que os nossos policiais militares estão recebendo na linha ameaça o IPSM ameaça e por outro lado eu discordo do senhor quando sou aqui fala sobre alguns pontos do regime é um assunto que eu estudei com absoluta profundidade vai impactar decisivamente nas políticas públicas vai afetar os mais humildes porque nós vamos ficar sob uma camisa de força não poderá haver incremento na saúde na educação na segurança vai impactar nos efetivos policiais na hora de fazer concurso público tudo nós vamos ter que pedir benção à união ou seja na verdade na verdade o senhor sabe tanto quanto eu se a gente for analisar as leis que regem o próprio regime de reparação fiscal elas são absurdamente inconstitucionais porque elas elas quebram o pacto federativo da autonomia do ente estatal quebra do poder do que o estado tem como autonomia se a gente for fazer uma análise jurídica constitucional ela ela viola esse pacto o pacto federativo porque você aceitar a intromissão do governo federal através de lei complementar mas a constituição fala outra coisa fala da sua independência da sua autonomia financeira administrativa orçamentária fala tudo então o senhor caso o senhor queira depois a gente vai apontar a posição onde é que está os dispositivos tanto nas explicações que foram dadas pelo secretário de fazenda e planejamento de gestão durante as suas explanações em mais de 10 audiências que nós realizamos na comissão de administração pública e segurança vai impactar quem vai sofrer deputado Arbechi é o mais humilde é uma pessoa que precisa da educação da saúde e da segurança agora quem leva isso a ponta da linha quem entrega isso também vai sofrer muito porque lá o que o próprio secretário a secretária apresentou durante essa explanação é que durante os próximos nove anos terá uma única reposição de 3% no ano de 2028 e ao ser indagados por eles veemente cobrando sistematicamente tanto da secretária como do secretário que eles falam não, não impede de dar aumento não está vedada a reposição só que ela vai depender da questão fiscal está aqui o nosso amigo do 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 físico vai depender ou seja eu não tenho dinheiro eu não dou agora o dele não perguntou se tinha dinheiro o dele não perguntou o senhor mesmo votou favorável a um aumento de 298% o senhor votou em primeiro turno votou em segundo turno e lá não teve isso e o pior lá a casa votou eu votei contra votou um projeto sem impacto financeiro o projeto não estava acompanhado do impacto financeiro uma pena que a entidade a nível nacional não soube manejar adequadamente a ação judicial para anular o aumento de 298% sendo este o período de inflação de 2007 alegado pelo governo a 2022 a inflação era de 147% e o governo teve um reajuste um aumento real de 151% para isso não teve desculpa não teve receita despesa acima né do percentual da despesa corrente líquida não houve houve foi a vontade do imperador Romeu Zema houve a vontade dele e infelizmente os colegas deputados e deputadas aprovaram um projeto sem impacto financeiro quando o senhor diz aí respeito ao governo do PT e eu que reafirmo e corroboro com a fala do senhor a PEC era inconstitucional eu fui para a tribuna avisei os educadores os profissionais de educação porque e como tem um cidadão tentando apresentar uma PEC viu o Cirilo porque se você quer impor o dever ao governo aí altera a Constituição da República que é o dispositivo no artigo 37 precisamente o inciso 10 e 13 lá que nós temos que alterar para que realmente a gente tenha uma situação nisso eu concordo plenamente fui à tribuna falei e todas as vezes que me provoca o assunto eu confirmo que fiz e continuo falando isso foi uma PEC apresentada pelo senhor Rogério Corrêa e que lotou de profissionais de educação para a gente pressionar para votar favorável tanto é que ninguém nenhum sindicato ingressou no judiciário para fazer cumprir a PEC porque sabia que se ingressasse tomava bomba agora houve convocação sim nós convocamos o coronel Bianchini comandante-geral da Polícia Militar e convocamos o senhor Albert Figueroa à época chefe do gabinete militar durante a gestão do PT inclusive eu tenho também um requerimento porque quando o senhor Gustavo Aladás falou que a convocação era algo muito muito era algo muito forte ele usou outra palavra até mais forte que essa eu fui lá e pesquisei os requerimentos e achei um pedido de convocação também do senhor Gustavo Aladás durante o governo do PT então nós estamos usando um regimento só pela ordem presidente eu falei que o governo deve e eu disse aumento a reposição isso fica claro ele deve ele não concedeu a Polícia Militar nem mesmo a recomposição e nós discutimos a possibilidade dele complementar em cinco parcelas mas nem assim o governo se viu capaz de fazê-lo em determinado da arrecadação mas nós fomos atrás nós conversamos e fizemos um pedido para que ele dividisse em cinco parcelas e que nem talvez ele estaria aqui quando fosse paga e também não foi possível mas eu briguei conversei dialoguei e não consegui segundo nós não podemos aqui conceder nenhum tipo de possibilidade de aumento para nenhum servidor seja para a Polícia Militar nem para a Educação nós não podemos qualquer atividade de autoria de um deputado mesmo que diga fica autorizado o governador a dar o aumento o que eu quero colocar quando ela é quando ela é criada quando ela é criada por um parlamentar mesmo que diga o governador pode dar se ele quiser se ele tiver condição como o início dela o vício na iniciativa quando ele pegar aquela legislação e dizer olha deputado Duarte mexer ele me deu aqui a possibilidade de eu pagar um aumento se eu quiser mas aí pergunta-se se for o deputado Duarte que fez a lei eu tenho que cumprir eu posso cumprir uma lei de aumento de vencimento criado por um deputado entendo eu que não entendo eu que não a lei não pode postergar ela pode até passar aqui porque nós fizemos isso no ano de 2020 nós todos eu com o Rodrigues todos nós derrubamos o veto do governador ele ficaria obrigado aí todo mundo entrou na dança os da educação deram 10 os da saúde pediram 12 para a saúde o da segurança não me lembro parece que foi 12 que foi colocado e nós derrubamos o veto do governador comemorou-se aqui conseguimos o governador foi na justiça recorreu e veio de Brasília a resposta a assembleia não poderia ter derrubado o veto e ele não ficaria obrigado a dar aquele aumento porque era inconstitucional aquela manifestação da assembleia então o que eu quero dizer Rodrigues é que a gente pode ter alguns pontos de vista que a gente atua diferente nessa casa contra a pessoa do senhor Romeu Zema eu não tenho nenhuma situação contra a pessoa dele contra o governador eu quero sempre discutir a posição dele mas a vida dele particular eu não trago para essa casa eu não a discuto cada um de nós temos uma essa eu não trago para cá eu sei que ele está de lá e nós estamos de cá que o governador e a assembleia está aqui conosco isso eu não discuto e nunca tive com ele nenhum contraponto de ordem pessoal nunca tive porque isso quem vai resolver é a justiça agora o comportamento como governador e isso eu brigo aqui acho que tem que brigar tem que ponderar mas a vida dele como empresário como marido como pai como irmão como filho eu nunca discuti para mim não faz diferença o comportamento dele aqui cada um de nós tem a nossa vida eu queria terminar Rodrigues porque se eu passo para o senhor como presidente o senhor faz alguma crítica alguma composição que eu não possa responder nós nunca fizemos nós sempre demos uma parte para que nós dois e sempre preservamos nessa casa o direito de cada um se manifestar então eu acho que o senhor vindo aqui hoje mais uma vez eu quero dizer que engrandece essa casa o comandante da polícia vindo aqui hoje é muito bom para o Legislativo nós temos que aproveitar esse momento que o senhor vem aqui e tirar as dúvidas o senhor vai levar crítica vai levar sugestão e isso tem que ser bom para nós e para a Polícia Militar tem que ser e isso eu vou continuar fazendo com muita qualidade o que eu não fiz e quero repetir nunca fiz o que eu não fiz e nunca fiz e nunca farei é tirar o brilho de um colega ter votos por mentir a população ameaçar a população de que a fala de um a ação de outro porque o que nós estamos vendo aqui que votou em primeiro turno não é o projeto é uma autorização ao governador e por que nós estamos votando por que eu gostaria do mesmo respeito que eu sempre dei quando eu falo eu paro para falar qualquer um quiser aqui eu falo mas eu queria só conservar esse respeito para a gente saber dirigir a reunião e terminá-la bem quando nós estamos votando a autorização é porque existe uma ameaça de uma de uma retirada de recursos do governo de uma só vez que vai acontecer o que aconteceu até 2020 o governo fica impedido de pagar até os vencimentos dos servidores públicos se essa ameaça se consumar o projeto que trata das regras em que o Rodrigo cita se vai ter aumento se pode ter demissão se vai ter concurso esse nós não estamos apreciando ele ainda nós não estamos é somente a autorização para que o governo possa fazer a inscrição para participar do regime só isso tudo que se falar em demissão aumento isso por enquanto é mentira nós não estamos votando o projeto que fica essa fala porque eu respeito a todos nunca vou ter voto com mentira nunca vou ter voto embasado naquilo que eu não carrego como verdade na minha consciência é isso presidente deputado bechim engraçado que vossa excelência fala que aí na assembleia pode autorizar aí vale a autorização quando é do regime o senhor fez duas observações aqui que ficou no meio termo nós não podemos fazer emenda a projeto do governo que impõe a ele o dever de aumentar vossa excelência sabe tanto quanto eu que o governador ele não pode dar o aumento por conta por decreto então o que ele faz na prática obedecendo o processo legislativo administração pública eu mando um projeto para a assembleia pedindo autorização para eu poder fazer porque senão ele fazia por decreto ou um ofício aumenta ele comunicava oficiava a secretária do planejamento ou dava uma ordem verbal então quando ele manda um projeto ele está pedindo autorização quando a emenda está autorizando ela é diferente e o exemplo que vossa excelência citou ela era impositiva ela não era autorizativa sobre a gestão do presidente Agostinho Patruz e eu lembro muito bem dos fatos sei quem apresentou a emenda com os deputados inclusive a subscreveu foi o bloco de oposição e começou com a Beatriz Serqueira capitaneando e todo o bloco assinou só que ali era impositiva foi por isso que deu nisso quando nós fazemos fica o poder executivo autorizar ele está autorizado ninguém está impondo ele ao dever então essa sim essa é válida e essa não há vício nem de iniciativa e nem de constitucionalidade bom é não tem como discutir porque conta fatos é não há argumentos então isso é claro por outro lado quando eu afirmo essa questão do regime é porque eu passei Duarte Bechim dias e mais dias horas e horas estudando esse assunto então eu sei realmente que ele é um estrago ontem mesmo eu exibi dois vídeos do governador na comissão e ele dizendo que se aprovar o regime vai ser aqui a lástima por quê? porque ele sabe que os juros que estão indexados a taxa de juros ela é impagável é impagável então eu queria Duarte Bechim dizer disso o próprio governador depois de cinco anos e meio agora ele levou cinco anos e meio para tentar fazer alguma coisa e acabou não fazendo tá bom? a presidência vai agradecer a presença do convocado dos convidados a presença do deputado Duarte Bechim e a presidência com o intuito de aqui ajustar os requerimentos com a consultoria a presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado então suspende o trabalho e agradecemos a presença de todos os trabalhos para a finalização dos requerimentos muito obrigado Arda Zevedo para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos presidente Eduardo Zevedo conforme desdobramento da audiência pública na data de hoje pela manhã das diversas denúncias recebidas da comissão de segurança pública faça a leitura do primeiro requerimento o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a polícia militar de minas gerais na pessoa do comandante geral pedido de providência para adotar as medidas cabíveis visando a imediata apuração de crimes e transgressões praticadas pelo capitão Paulo César Pereira Chagas comandando a sétima companhia PM MPRV localizada em Passo de Minas conforme denúncias recebidas por essa comissão documentação anexa no sentido que ele tem dado ordens ilegais para seus subordinados ao determinar que faça o uso do aparelho celular particular dos dados móveis e da capacidade de armazenamento desse aparelho para o cumprimento de atividades afetas ao trabalho policial ordenou que os militares baixassem vários aplicativos a exemplo do QAPP o DER o ISP e participados do grupo de mensagens da referida companhia inclusive com ameaça aos militares que assim não procedesse entre suas determinações ilegais consta a ordem para que seus subordinados lancem dados das operações realizadas no turno para publicação no grupo de WhatsApp da referida unidade e também para que o motorista ou militar mais moderno da equipe do turno no horário reservado para instrução pré-turno publique o dispositivo da equipe no grupo de aplicativo WhatsApp da sétima CIA PRV também cabe destacar que tais condutas para além de ensejar o enriquecimento ilícito do Estado no caso não há investimento estatal na aquisição de aparelhos de telefone e celular e de dados móveis de internet bem como também a conta afrontar princípios da administração pública como o da legalidade também podem caracterizar em tese a prática de assédio moral nos termos da lei complementar 116 de 11 de janeiro de 2011 bem como transgressão disciplinar conforme disposto na lei 14.310 de 19 de junho de 2002 que dispõe sob o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais a oportunidade requer ainda seja determinado ao referido capitão PM que cesse imediatamente de praticar condutas supramencionadas em desfavor de seus subordinados segundo requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais na pessoa do comandante geral pedido de providência para determinadas autoridades correcionais da instituição que cessem de imediato a formalização de abertura de sindicância ou processos administrativos disciplinares para a punição de policiais militares com base única e exclusivamente em prints de mensagens de e-mails ou WhatsApp sem a devida aferição da veracidade de seu conteúdo pela perícia oficial uma vez que tais dados podem ser facilmente manipuláveis o que inclusive tem sido motivo de anulação de processo no âmbito judicial registra-se a necessidade de orientação a tais autoridades para que obedeçam os requisitos do devido processo legal e também para que tais prints quando usados como prova digital para apuração de possível transição disciplinar tem o seu conteúdo devidamente certificado por meio de ata notarial instrumento adequado para comprovação da existência do fato ou da situação possibilitando seu uso como prova no processo terceiro requerimento seja encaminhado ao comandante da polícia militar na pessoa do seu comandante geral pedido de providência para determinar aos comandantes de unidade de todo o estado que se abstenha imediatamente despedir ato normativo infralegal em desacordo com os limites do poder regulamentar de suas competências a exemplo da instrução acerca do programa de incentivo à produtividade o PIP assinada pelo comandante da 61ª companhia PM conforme documentação anexa com o objetivo de conceder recompensas a policiais militares faça suas atribuições de preservação e restauração da ordem pública a qual atribui pontuação positiva ou negativa aos militares com base em tabela específica para o final poderem ser agraciados com dispensa de serviço nota militória ou elogio individual caso a meta seja atingida na referida tabela de pontuação como exemplo militar perde 10 pontos no caso da ocorrência de crime violento noturno sem prisão e soma pontos nos casos de veículos notificados de veículos e celulares recuperados e de armas de fogo apreendido vale destacar nos termos da lei 14.184 de 2002 e a lei complementar 168 de seu artigo 34 que somente a lei poderá condicionar o exercício de direito impor dever prescrever infração ou prever infração ou prescrever sanção no mesmo sentido frisca o disposto no artigo primeiro da lei 23.655 de 10 do 6 de 2020 que estabelece que a expedição de ato normativo infralegal em desacordo com os limites do poder regulamentar estabelecido pela Constituição de Estado ou pela organização estadual em vigor é considerado ato de improbidade administrativa e submete à autoridade estadual que o expedia as sanções previstas em lei federal e os princípios da administração pública entre eles da legalidade o último requerimento senhor presidente quarto requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais na pessoa do comandante geral pedir providência para determinar os comandantes de unidades de todo o Estado que se abstenham imediatamente de obrigar os policiais militares o uso do aparelho de celular particular dos dados móveis e da capacidade de armazenamento desse aparelho para o cumprimento de atividades afeta ao trabalho policial por meio do uso de vários aplicativos inclusive com os de mensagem com a ameaça de punição aos militares que assim não procederem um exemplo de determinação ilegal é da exigência feita pelo primeiro tenente Marco Aurélio do Santos Oliveira da 160 Companhia do 6º Batalhão conforme documento anexo para que seus subordinados produzam mídias fotos e ou vídeos das ações realizadas no turno para publicação no grupo de WhatsApp da referida unidade inclusive com ordem para que todas as guarnições acessem o link disponível na descrição do grupo de mensagem mencionada para visualizar a planilha ou outros documentos relacionados ao trabalho cabe destacar que tais condutos para além de exigarem o enriquecimento ilícito do Estado no caso não há investimento estatal na aquisição de aparelhos de telefonia celular e de dados móveis de internet e afrontar os princípios da administração pública como o da legalidade também podem caracterizar em tese a prática de assédio moral nos termos da lei complementar 116 de 2011 esses são os requerimentos coloco em votação os requerimentos deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos devolvo ao presidente o deputado sargento rodrigues deputado azevedo retorna à presença do trabalho que tem mais um requerimento assuma a presidência devolva a palavra ao deputado sargento rodrigues o último requerimento o deputado que subscreve requer de vossa lenda seja encaminhada à polícia militar de minas gerais e ao ministério público de minas gerais pediu providência para adotar as medidas que cabiam visando a imediata apuração do crime em tese praticada pelo capitão PM Paulo César Pereira Chagas comandando a sétima CPM-RV o qual teria solicitado vantagem devida ao sargento PM Cremilso Pereira dos Santos para que retardasse ato de ofício visando benefício próprio nos seguintes termos abre aspas dá para segurar a punição até o final de agosto se não não pego a medalha de 20 anos na oportunidade encaminham em anexo cópia da notícia crime e da ata notarial com detalhamento da denúncia este é o requerimento coloco em votação o requerimento deputados com a prova o planejo como se encontram aprovado devolvo o presença ao deputado Sainte Rodrigues lembrando deputado professor Cleito que esse é o capitão que assediou sexualmente duas policiais femininas em 2015 é o mesmo indivíduo que foi denunciado por nós na comissão de direitos humanos em 2015 a presidência faz a leitura aqui dos seguintes requerimentos deputado delegado Cristiano Xavier seja encaminhado ao comando da polícia militar em Santa Luzia ao delegado regional da polícia civil neste município de providência para que seja dada a serenidade da investigação dos lamentáveis fatos criminosos ocorrendo no dia 14 de setembro de 2024 com a incineração de um ônibus da linha 4315 que faz o trajeto para omitar o terminal São Beridito na avenida Ezequiel Torres Perdigão segundo requerimento também do deputado Cristiano Xavier ser formulado voto de congratulações com a terceira companhia da polícia independente de policiamento especializado da polícia militar de Minas Gerais o grupo especializado de recobrimento o GER GER Comando e GER 61 e a diretoria regional da polícia civil de Santa Luzia pela rápida resposta em 15 de setembro na identificação e prisão dos indivíduos que exibiram armas de fogo na festa de Arraiá no canal do Cristina no dia 14 de julho de 2024 na cidade de Santa Luzia também requerimento do deputado delegado Cristiano Xavier seja formulado voto de congratulações com honras a toda a equipe da delegacia especializada de homicídios de contagem pela brilhante condução das investigações que culminaram na prisão e agora a condenação pelo tribunal do júri em 7 de maio de 2024 de Rafael Ribeiro Rocha Marcelo por induzir ao suicídio equiparado ao crime de feminicídio e crime conexo de cárcere privado que vitimou Daniela de Souza Silva no bairro Retiro em contagem no ano de 2020 a vítima pulou da janela do quarto andado do apartamento em que residia com o autor após ser submetido a violência física moral e psicológica em votação os requerimentos e os deputados com a prova permanecem como se encontra aprovado queria agradecer a presença do Luiz Colega deputado professor Cleito do Luiz Colega deputado deputado Eduardo Azevedo com a presença de vossa excelência tivemos condições inclusive de votar os requerimentos desdobramento da audiência pública realizada hoje lamentar deputado professor Cleito deputado Eduardo Azevedo da postura do atual comandante-geral da polícia militar que numa atitude tentando ganhar prestígio com a tropa para dizer que veio aqui fazer a defesa da tropa ao passo que ele deveria ter a postura ética isenta e equilibrada e determinar as apurações o fato de termos aqui três denúncias de três oficiais em cidades diferentes cometendo atos ilegais ao arrepio da lei demonstra a falta de zelo e de isenção e até de ética do comandante-geral da polícia militar ao dizer que veio essa comissão e que faria a defesa de todos os policiais que fossem acusados ou recebessem denúncia não é papel do comandante-geral da polícia militar de Minas Gerais fazer a defesa lembrando o deputado professor que este deputado foi autor de duas emendas uma na que alterou a lei que trata da advocacia geral do estado já inserida e sancionada portanto todos os policiais do estado tanto civis militares penais sócio-educativo e bombeiros militares tem hoje o direito pela lei de ter um defensor público da AGE ou da defensoria pública que também foi objeto de emenda desse parlamentar todas as duas transformadas em lei e que hoje os policiais já desfrutam e o comandante-geral da polícia militar dá mais uma vez uma demonstração de prepotência e arrogância e algo assim inadmissível de uma pessoa que hoje conduz a instituição de quase dois séculos e meio que é a nossa gloriosa polícia militar eu quero aqui deixar ainda registrado e consignado nos anais dessa casa professor Cleito que certo cidadão virou para mim e falou deputado isso está parecendo carne podre não adianta salgar a permanência do comandante-geral da polícia militar hoje na qualidade de comandante-geral é algo inadmissível porque além de ter perdido completamente completamente a confiança de toda a tropa nem mesmo o alto comando da polícia militar hoje tem ele tem esse respaldo vários coronéis do alto comando já entendem que ele passou da hora de entregar o cargo eu estou falando de coronéis da ativa do alto comando a qual eu tenho conhecimento e converso com eles já passou da hora de entregar o cargo de comandante-geral da polícia militar não tem respaldo não tem legitimidade e a fala de coronéis deputado dele perdeu o comandamento então é lamentável que a gente tenha um comandante-geral da polícia militar com essa postura ele veio que tentasse posicionar bem com a tropa no entanto professor Cleito ele já tem rodado algumas cidades polos do sul de minas fazendo palestras já defendendo que os policiais militares vão ter sim que pagar 13,5% da IPSM antes mesmo da lei ser aprovada ele também tem defendido que está trabalhando junto ao governo para encaminhar um projeto de lei para essa casa que nem projeto chegou ainda para ele aumentar os intertícios de promoções da sua tropa ou seja o comandante que posicionou contra a promoção sete anos dos caros soldados um comandante que defendeu o policiamento unitário ou seja violando o preceito fundamental em qualquer polícia do mundo que é o chamado o conceito de supremacia de força na atuação policial é um comandante hoje que é uma pessoa não grata pelos quadros internos de toda a tropa da polícia militar passou da hora está fazendo hora extra no comando geral da instituição portanto agradeço a presença dos colegas deputados pode ser rápido pode e cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoca os membros para a próxima reunião determina a lavatura da ata de sete amanhã de manhã não é amanhã de 18 não sei é é convoca a reunião extraordinária para amanhã às 11 horas muito obrigado e não sei que é e glance em o